Siga em frente, amor Não deixe a vida se apagar Se fui teu, por que dizer adeus? Porque eu não te encontrei Algum tempo atrás Siga em paz, amor Siga amor que faz Teu pranto em riso transformar Olhe o céu azul E tente esquecer O sonho que Aos poucos morreu Busca em ti Força e paz e vai Sem temor, amor Basta o teu olhar Tão cheio de dor Para eu ficar Pedido de amor Adeus, amor Não olhes nunca em meu olhar Porque vou chorar Eu tenho que partir Mas vou levar Bastante de ti Na saudade Que é minha Siga em paz Meu amor As virajam A santa Eu tenho que partir Para você Eu tenho que partir Para você